O luto é uma realidade. O luto sempre vai acontecer, porque sempre alguém que gostamos, figura pública ou familiar, passa e passa antes de nós. O luto nos acompanhou de forma muito especial no último ano e nos levou a uma reflexão, às vezes melancólica e pesarosa, sobre, afinal, como eu enfrento a dor da morte. Saibam que até o século XVIII, por exemplo, os cemitérios eram muito mal vistos, raramente visitados. No fim do século XVIII começou uma tendência a esvaziar os cemitérios dos grandes centros, muitas vezes transportando grande quantidade de corpos para regiões mais afastadas, com medo de epidemias, como foi o caso de Paris, que esvaziou vários cemitérios centrais e afastou-os para a periferia. Os cemitérios não eram visitados. A partir do século XIX, começa uma mudança. As pessoas passam a ver na visita, especialmente na visita anual ao cemitério, no dia de finados, como um marco, algo importante, algo que nós temos que pensar em vários sentidos, em função da dignidade da família, da memória dos mortos e de outras questões. Os cemitérios passam a receber mais atenção. Os cemitérios passam a ser lugares onde pessoas de bem mantêm os túmulos da família, entendendo pessoas com posses e visitam regularmente esses túmulos, como sinal da sua estima social. E o luto? O luto é interessante porque aqui nessa coleção maravilhosa, organizada aqui pelo Philippe, Ariès e Georges de Bi, é uma história da vida privada, no seu volume 4 da Revolução Francesa, a Primeira Guerra, trata do século XIX, grosso modo, aquele século que em história vai de 1815 a 1914, e trata de como a burguesia do Ocidente Europeu, em particular, reagiu às mudanças na sua vida privada. E há um capítulo aqui, que é escrito não pelos organizadores, mas pela Anne-Martin Fugier, que diz que o luto, coisa interessante, inclui três graus diversos no século XIX, fechado no começo, a seguir leve e, por fim, meio luto. Tomemos o caso de uma viúva. Nos meses de luto fechado, seis meses no interior, quatro e meio na capital, ela usa roupas de lã preta, um manto com capuz e um longo véu de crepe negro, luvas de algodão preto e dispensa toda e qualquer joia, salvo a fivela de bronze no cinto. Ela não tem direito de frisar os cabelos nem de usar perfumes. Nos seis meses seguintes, luto leve, as roupas são de seda negra, o chapéu de gás e de lã, as luvas de pelico ou seda, as joias de madeira tratada. Então, vem três meses de meio luto, quando o negro se matiza de branco, cinza e lilás. As joias são de um material escuro chamado da zeviche. A etiqueta era tão complexa que eram publicados livros, normas, para que as pessoas soubessem em que momento podiam trocar, por exemplo, as pedras escuras por pedras claras, os diamantes, naturalmente, se referindo à elite burguesa das grandes cidades europeias. Esse luto do século XIX tinha regras. E aqui, no último parágrafo da ideia de luto, a Anne Martin diz, o apego oitocentista ao código do luto é interessante, pois mesmo que na prática ele fosse realmente respeitado apenas entre a aristocracia e as grandes famílias, o enlutamento veiculava uma imagem do ritual perfeito e instaurado, assim como a sociabilidade mundana em uma sociedade monárquica seticentista. É como se o século XIX temesse se desritualizar e, assim, se apegava a um modelo ritual antigo inspirado pelo rei. O que significa isso nas ideias da história da vida privada? A burguesia, para mostrar sua posição no mundo, a burguesia, para mostrar seu novo papel no mundo, copiava os modos da corte. Copiava aquela maneira formal e ritualizada que a corte tinha quando morria o rei, quanto tempo se passava que todas as pessoas deveriam usar preto em Versailles, na França? Quanto tempo se passava antes de poder dar uma festa de novo? Quanto tempo de luto fechado haveria para a rainha, para toda a corte? Quanta suspensão de óperas, teatros, quantas missas de réquiem existiriam? O universo da monarquia, especialmente a francesa, era um universo muito regulado. Era um universo marcado pela presença constante de um código que distinguia, segundo os especialistas na etiqueta francesa, especialmente Norberto Elias e, aqui no Brasil, o professor Renato Janine Ribeiro, com seu livro Etiqueta e o Antigo Regime, distinguia um nobre de um plebeu. Enquanto que os plebeus viviam sem código e sem regra, os nobres viviam de acordo com um código muito estrito, que dizia a cada um o que fazer em todas as situações. Veio a Revolução Francesa, em 2016 foi guilhotinado, o mundo de Versailles se transformou completamente e eis que estamos no mundo burguês do século XIX. E nesse mundo não há mais como centro da sociedade os duques, os reis, mesmo que a França tenha voltado a ser uma monarquia. Existem os grandes burgueses, os grandes banqueiros, os grandes industriais. Existe uma elite sem origem nobre, mas que quer demonstrar que tem sofisticação, que tem, afinal, aquilo que a nobreza chamava de noblesse oblige. A minha nobreza me obriga a fazer isso. Agora, a burguesia também tem que ser obrigada por códigos. E esses códigos são muito ritualizados. Por que essa mulher vai usar lã preta, depois seda preta? Por que ela não pode usar nenhuma joia? Depois tem que usar joias pretas, depois tem que usar joias transparentes ou coloridas, depois de um período. Por que ela tem que demonstrar publicamente a grande novidade burguesa, que é uma pessoa de bem, que é digna de respeito. O luto se torna teatral, um carro fúnebre, onde cavalos adornados com veludo preto e plumas pretas carregam o caixão até o cemitério. A família enlutada, que não pode ouvir música, nem ir ao teatro, nem fazer nada de festas durante um período X. E todos que seguem esse código são considerados então pessoas de bem, que tem aquela separação do mundo animal, que não conhece códigos culturais, ou mais importante para essa burguesia, essa separação de um mundo de classes baixas, onde esses códigos não são respeitados, como a burguesia imagina. Então, o culto ao cemitério, a imersão do dia de finados, as longas missas no mundo católico, os longos rituais fúnebres, agora fazem parte de um código de etiqueta. Chegamos ao século XX, e houve transformações. Desaparecem as execuções públicas no Ocidente. Desaparecem ao longo do século XX. Aquilo que foi a alegria do mundo moderno, século XVI e XVII, que era queimar bruxas em praça pública, que era torturar pessoas em praça pública, que era enforcar ou guilhotinar alguém a partir do século XVIII em praça pública. Nós não aguentamos mais execuções públicas. A morte sai de dentro de casa. Não se faz mais velório dentro de casa. E lentamente, esses velórios são transportados para locais profissionais. As pessoas param de morrer em casa e passam a morrer em hospitais. E desaparece aquela prática que ainda gente da minha geração lembra de tanto velório em casa e no interior ainda mais forte, com a noite inteira de comes e bebes, visitas e assim por diante. Tendo dificuldade para avisar os parentes imediatamente, nós tínhamos que dar um tempo que proporcionasse a vinda de todos, ou seja, em geral, uma noite inteira ao lado do morto, com velas e assim por diante. No seu clássico livro, Crime do Padre Amaro, essa de Queiroz fala da morte da entrevada, ou seja, da irmã de uma mulher chamada Santa Joaneira, que é a mãe da menina que vai se apaixonar pelo Padre Amaro e quando ela morre, a casa fica toda tomada em um culto, onde chegam comidas, chega chá, chega come, chega bebe, chega visita, chega pêsames. É um culto em torno da figura de uma morta, porque aquele código em Portugal, no caso, Leiria, a cidade do crime do Padre Amaro, vai ser uma cópia da capital Lisboa, essa, por sua vez, inspirada nos códigos da nobreza. No século XX, nós mudamos completamente isso. Ninguém mais quer velório em casa. Não devemos mais falar de mortes. Não devemos mais tratar da morte. As redes sociais falam de otimismo, positividade, e eis que diante da nossa negativa de encarar a dor, nós consideramos anormal a tristeza, anormal a relação com a morte. E achamos que as pessoas que falam de morte ou de doença, tema constante no século XIX, são pessoas estranhas, porque as pessoas devem falar de vidas, de projetos, de coisas maravilhosas à frente. Então, nós estamos diante de uma grande transformação, que é a tanatofobia, que é a negação da morte, e estamos em plena ascensão da defesa da vida alegre, da celebração dos planos. Só que, se doenças continuam existindo, as pessoas morrem, e independente da vontade, existe a tragédia do luto. Então, é uma reflexão para dizer que se a morte é natural, as reações diante da morte são muito mais estranhas hoje. Porque, no fundo, todos nos comportamos como se fôssemos imortais. No fundo, todos nós temos uma dificuldade de lidar com a finitude. E como não temos mais os códigos descritos aqui nesse livro, como não existe mais luto, luto atenuado, e isso não dura mais meses ou anos, como nós não temos mais códigos sobre quais joias, perfumes ou não, que podem ser usados no velório ou no período pós-morte de um ente querido, nós somos ainda mais abandonados a uma perplexidade. E diante da morte que era perfeitamente aceita na Idade Média e Moderna, era perfeitamente natural que as crianças morressem, que jovens morressem, a todo instante a quadros modernos, falando do memento more, a morte, lembrando alguém que é finita a vida, nós hoje temos uma dificuldade enorme e ficamos revoltados com a morte. Se alguém recebe um diagnóstico doloroso de um médico, procura uma segunda opinião e uma terceira e vai indo de médico em médico, de terapia em terapia, de busca em busca, para negar a existência e o fato de que a morte continua, apesar de ter aumentado o nosso prazo de existência, apesar da vida ter mais do que dobrado entre o século XIX e o momento atual, nós continuamos perplexos. Mas o mundo moderno aceitava a morte com facilidade? O mundo burguês do século XIX ritualizava essa morte de tal forma que tudo era previsto e entrava em uma cenografia de imitação da nobreza? E o mundo do século XXI é um mundo que simplesmente não aceita mais a morte? Considera que todos vamos durar para sempre. Acredita que nós não temos mais que lidar com a dor? Então vem uma pandemia, morre alguém famoso, então vem a realidade na família da gente ou fora de conhecidos e ficamos completamente perplexos, sem o amparo da religião, sem a codificação do luto e sem aquilo que é básico em toda existência, que é a aceitação de que as vidas têm fim, de que as vidas têm um limite, de que todo ser vivo um dia vai morrer. Eu não estou aqui dizendo o que devemos fazer, que não é a minha função, mas tentando identificar qual é a nossa grande questão diante da morte, que uma pessoa do século XVI acharia estranhíssimo. Estranhíssimo nós ficarmos tão desolados, como disse afinal o pai padrasto do príncipe Hamlet, Cláudio, que ele se considerava já pai do Hamlet, mas não o era, e Cláudio acha que o luto de Hamlet é excessivo e diz, não é correto ficar tão triste porque afinal seu pai perdeu o pai antes dele e o pai dele perdeu o pai também. Uma certa tristeza é sinal de amor aos pais, mas prolongar essa tristeza, dizia o rei Cláudio, que se considerava agora pai de Hamlet, é uma rebelião contra Deus. A vontade de Deus que dá e tira a vida era mais aceita no século XVI para o XVII, quando Shakespeare produz a grande peça Hamlet. Era um pouco mais tolerada no XIX em Leiria, quando essa de Queiroz escreve o crime do Padre Amaro e hoje é algo absolutamente excepcional que a gente não acredita e usa expressões como ainda não caiu a ficha, não aceito e meses e meses, depois continuo rejeitando a ideia. Nós mudamos historicamente de uma perfeita aceitação da morte para uma resistência muito grande aos ritos que serviam para atenuar este processo, esse passamento diante da realidade da vida que se consome por algum motivo. Então, com isso, não se trata de tomar atitude A ou B, apenas entender que a nossa revolta, a nossa perplexidade com a morte, ela é, nesse momento, uma tendência cultural típica do nosso momento que pode se aprofundar daqui para frente ou pode ser superada por outra tendência e outro momento. Morrer muda de acordo com a época e é um sentimento profundamente histórico marcado pelos códigos de sociabilidade históricos. Então, espero que você tenha avançado um pouco na compreensão do que vem a ser a morte, dos cultos relacionados à morte e que a gente possa entender que por mais que doa, como dói em todas as pessoas e em mim, quando se perde pai e mãe, um parente querido, alguém que você estimava muito, uma figura pública, que a morte continua sendo realidade completamente misturada à vida. O homem é o único animal que tem consciência que vai morrer, mas essa consciência ela muda bastante e, nesse momento, ela ainda vive essa tanatofobia que eu fiz referência. e aí a ainda Amém.